Em Teoflotone, quase um ano e meio depois, as obras no trevo perto do aeroporto da cidade foram finalizadas. Esse trevo na BR-116 em Teoflotone esteve fechado por mais de um ano em função de obras. Os funcionários finalizam o serviço com um sistema de escoamento de água pluvial. O presidente do Automóvel Clube ficou satisfeito. Hoje eu sou grato a Deus e louvo ao Senhor por ter acontecido isso aqui, porque estava de grande perigo. Após um ano e quatro meses, foi liberado o trânsito no trevo e também retorno, que dá acesso ao fluxo de veículos de dois clubes, o aeroporto e um centro automotivo em Teoflotone. Sobre o trevo na BR-116, passa uma média de 8 mil veículos por dia. Durante as obras, Laerte considera uma queda no número de participantes no clube. O pessoal achava muito perigoso e com certeza era, né? A gente chegou a perder muito, não perdemos sócio, perdia a frequência do sócio, porque ficava com medo de chegar até aqui e atravessar essa pista aí, que não é fácil. Você está vendo o movimento aí, como que é lá em cima, ficava muito próximo ao trevo e era muito perigoso. Além da recomposição da pista, foi implantado o sistema de drenagem para escoar água de chuva. O aterro para sustentação foi reforçado. O serviço ficou de primeiríssimo, a gente vem acompanhando, certo? Foi muito bom, muito bom mesmo. Hoje nós podemos dizer que foi feito e não vai cair mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.